Horácio ameaçando o romance de Isaura Nesta quinta, seis da tarde, era uma vez Eu vou dizer pra ela tudo que tá atravessado aqui na minha garganta A Janor faz de tudo pra reencontrar a filha Tô com medo aí do meu velho apontar pra cima da dona Rafaela Amanhã, depois do Jornal Nacional, Torre de Papel Você decide Você precisa aprender a ter responsabilidade, a vida não é essa moleza não Ele tinha sérios problemas com o filho E pra piorar, o rapaz depois de um romance passageiro Se meteu numa tremenda confusão Sou avô da minha filha, vocês tem que fazer alguma coisa por mim, pela sua neta E agora, ele ajuda a moça a sustentar a criança Você escolhe o final Nesta quinta, você decide Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau